Música Vamos, vamos pessoal, rápido Não grita Não, não, ele tem que tá aqui Não, mas para de gritar Se tiver um monstro ainda aqui, ele tá ferrado Que droga, que droga Rodrigo Rodrigo Pera, pera, pera Vamos procurar nos lugares óbvios primeiro Tá, tá Vem dentro Cadê a cabaninha dele? Tá, nada aqui A cabaninha dele foi destruída Ele deixou alguma coisa aqui O que? Eu acho que... A máscara dele Ah, droga Calma, calma, calma Cadê o Lucas? Tô procurando nos outros casos Procura em todo lugar Rodrigo 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 Eu vou ver aqui embaixo Ai meu Deus, ele é doido Rodrigo Caramba, nada aqui, nada aqui Que droga, que droga Onde é que ele se mede? Ele não pode ter morrido também Ele não pode ter morrido também É, realmente, não tem nada aqui Não encontraram nada? Nada Que droga, cara E agora, o que a gente vai fazer sem ele? Eu não sei Calma Pera Lembra que a gente... Lembra que a gente... Foi numa caverna Alguns dias atrás Algumas semanas atrás, na verdade Lembra? Uhum A gente ouviu... A gente ouviu o som do monstro lá E se lá realmente foi a casa dele? E se ele levou o Rodrigo pra lá? Pode ser, pode ser uma possibilidade Cuidado Oh, oh Cuidado Fez muito barulho Vamos lá, então? Vamos Se eu não me engano Se eu não me engano, fica pra lá Nessa direção Olha ali, ó Tá vendo a... 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 A cauda do avião? Uhum Lembra que a gente se hospedou, não O quê? O quê? Ah... Sangue Oh, meu Deus Estamos no caminho certo Oi, tá gravemente ferido Ele morreu Mais sangue aqui Vamos, 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 vamos Ele tá precisando... Dessa vez eu não vou... Dessa vez eu não vou desistir, não Olha aqui, mais sangue Mais? Vamos seguir os rastros Vamos, 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 vamos rápido Caramba, caramba Gente, mas... Esse sangue pode não ser dele Pode ser do monstro, né? Sim, vai querer Aqui, gente Mais sangue aqui, ó Boa Tá levando pra essa... Oh, meu Deus Vai na frente Você tem certeza disso? Oh, meu Deus Eu tenho a minha sangue Meu Deus Deus, é muito sangue Meu Deus Pera Isso não tinha aqui, né? Não Não Ai, caraca Ai Vamos, vamos, vamos Olha isso, mano Meu Deus Tem sangue pra todo É muito sangue É muito sangue Aqui Rodrigo Aqui Rodrigo Ai, meu Deus Não acredito que sou vocês Rodrigo Graças a Deus Ele não quis me comer Calma Meu Deus De que é esse sangue? É dele? Não sei, não sei Meu Deus do céu Ele só me trouxe até aqui, só E me prendeu Vambora, vambora, vambora Vambora Tá Quanta gente morta Quanta gente morta Mas pera, se a gente tiver alguém vivo aqui ainda A gente tem que ajudar Não dá, não dá, né? Sério Sei lá Ele não me machucou Ele nem conseguiu me ferir Será que tem alguém pior? Gente, o avião tá ali O avião tá decolando Vambora Vambora, vambora, vambora O que o avião tá decolando? Tá doido? Eu só tô fazendo isso pra vocês não pensarem em ficar aí Caramba, tem muito sangue É muita coisa, cara São poças de sangue Não é uma coisa normal Tá Jesus amado Corre, corre, corre A gente tem que ser distanciado aqui o mais rápido possível Vem por aqui A gente achou a base A gente achou a base Sim Só que depois a gente fala Vem, desce rápido Ai Ai Meu Deus Cuidado Ai Nossa, minha perna Cuidado Ai Caramba, não é alto demais Toma cuidado Se você quebra a perna aqui A gente tem que te deixar pra trás Cadê o seu amigo? Cadê o Lucas? Eu caí num buraco aqui Lucas? Lucas Mari Oi, tô indo, tô indo Eu só caí num buraco aqui Pera Cadê você? Tô chegando, tô chegando A gente vai te ajudar Cadê você? Pera, tô aqui, tô aqui Ai, meu Deus do céu Que susto, cara Tá louco? Caramba Podia ser uma armadilha Bom, de qualquer forma Rodrigo Ah Eu posso te chamar de Pig Porque você lembra um porco e Pig Tá, tudo bem É, pode me chamar Tá É, Pig A gente encontrou a base Encontraram? Impossível Graças ao Lucas O Lucas conseguiu decifrar o mapa Bom Caramba Então Só que a gente Então vamos lá Eu quero matar Não, não, não A gente tá com medo de entrar lá Por quê? Porque E se eles tentarem fazer a mesma coisa Que fizeram com você com a gente? Eu não vou deixar E se E se foram eles que derrubaram O nosso avião E pegaram todas as pessoas Se o avião caiu Por que eles não vieram aqui perto Pra poder Ajudar A gente É, isso faz sentido O que o Lucas falou tem muito sentido Muito sentido Porque É muito óbvio Quando um avião cai Ainda mais num lugar tão deserto como esse Todo mundo pensa que tá morto Todo mundo pensa que tá morto Então Eles Talvez fizeram isso de propósito Pra todo mundo achar que tá morto E eles pegaram os sobreviventes E testar tudo que eles querem testar É Caramba, você tá falando assustador Bom Pelo que eu tô vendo aqui no mapa É pra cá Pra lá Eu acho que é pra cá Tô certo, Lucas? Oi? Pera, tem que olhar o mapa Mapa É, pra aí mesmo Nessa direção Nessa direção? Isso Tá Tá muito frio Muito frio A gente precisa chegar lá logo Bem, eu não sinto frio Eu não sei Rodrigo O que? Quando eles fizeram isso com você? Hã? Como assim? Quando? Quando? Ah, eu não sei Isso faz muito tempo Porque eu não me recordo desse tempo A única coisa que eu me lembro É deles terem me pego Eu E depois me largado No meio da neve Você morava nessa vila? Não Eles que me resgataram Isso é estranho Isso é muito estranho Muito estranho mesmo Tá, a gente já tá próximo Vamos lá Vamos lá, rápido Tá tudo bem com vocês? Tá, eu só tô Ficando cansado demais Eu tô chegando já Tá, vamos Vamos, vamos Vamos rápido Tô muito cansado Eu acho que tá logo aqui Exatamente ali Tão vendo? Ai Não Espera a gente Vamos Vamos Vamos, gente Ai, caramba Ai, 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 ai O que será que tem aí dentro? Ai, tá frio demais Vamos Cadê eles? Estamos indo Ah, tô ali Tá, vamos, vamos, vamos Vamos rápido que o sol tá se pondo Vamos Aqui Lucas Tô chegando, tô chegando Tô gordo, calma O que você tem de ideia pra gente fazer? É uma base militar Não tem como a gente se esconder Não tem como a gente tentar entrar pelo fundo Ou espionar nada Então O certo é a gente parecer pacífico E tentar Rodrigo Tô indo Caramba O que que ele tá parado ali? Bom E se a gente tentar entrar por ali, ó Ali parece uma entrada Se bem que tem uma escada por aqui Vem, 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 vem Segue, me segue, me segue Rápido Vamos, vamos Rápido Não, pera, pera, pera Ô, Pedro O que? Tentar invadir uma base do exército, cara Se alguém te ver Ele vai meter bala Ah, a gente não tem escolha Tá muito estranho Muito melhor a gente chegar aqui Não, a gente não tem escolha Vamos Não, mas Tá estranho esse lugar Por quê? Porque tá muito vazio Ai, caramba Isso, uma base militar Caramba Isso não tá Aqui, pessoal Ó Ó, ali dentro O que é isso? Ai, ai, ai Calma, calma, calma Para aí, para aí Não se mexe Ele não viu a gente Ele não viu a gente Não se mexe Não, não Não se mexe Calma, calma O que é você? Eu, eu, eu Eu sou um tripulante Que tava no avião aqui E caiu ali, senhor Ah, aqui Avião caindo por aqui Isso, ali na frente Se o senhor subir na sua torre O senhor consegue enxergar A frente dele Parado, você também Ai, meu dispara Para, parada aí Eu tô armado Eu vou atirar Pode tentar Ai, meu Deus Para Quieto O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem comigo? Você tá cercado Você tá cercado Se você tentar alguma coisa A gente vai te matar Não, por favor O que vocês querem comigo? Cadê o resto, pessoal? Não, eles já foram embora Já faz tempo Não tenho culpa disso Na verdade Um pouco só Como assim, cara? Isso é uma base militar Ou é uma casa? Isso é uma base militar Era, né? Pelo menos era Cara, eu não quero saber Eu só sei que tem um pé grande Ali fora Querendo matar todo mundo E você tá aí Com essa porcaria Dessa arma Sem fazer nada Tá, mas é porque O que eu vou poder fazer? Atirar nele Ah, mas ele não sofre De dano de bola Eu ainda tô tentando descobrir Como é que eu vou fazer Pra matar ele Pera, ele já veio aqui? Que? Você sabe quem é ele? É porque é o seguinte, né? Foi a gente que criou ele Sem querer Hã? Sem querer Vocês criaram Um pé grande Ó WC Um pé grande